No Domingo Legal, ao vivo, o Dugu percorre os corredores e as celas do Carandiru com Socorro Leite. Que terrível isso aqui. Uma grande festa com os sucessos de Daniel, Jorge Alegão e Mário Veloso. O Café com Bobagem revela os segredos da Casa dos Artistas. Eu acreditei. Domingo Legal, ao vivo, amanhã a partir das três e meia da tarde. E nesta terça, oito e meia da noite, estreia Mar e Sol.